É, rapaz, é. Como diria o Renato Russo, né? Estátuas e cofres, né? Cofrinhos? Por que não? Mas uma estátua com um cofrinho, que maldade. O cara é eternamente com um cofrinho. Ela não pode fazer nada. Agora tem o seguinte, meu querido, eu queria terminar o programa com a música, que vai fazer, na verdade, um questionamento, uma pergunta. É mesmo? Questionamento, é? É. Ah, esse negócio de questionamento é um saco. Questionamento, não, é uma dúvida que eu tenho. Desculpa. Conta aí, tá bom. Não, eu não vou contar. Você vai tocar, eu vou contar. Então vai lá. Toca aí que eu conto. Qual que é? Toca qualquer coisa. Ah, vamos lá. Uma dúvida que eu tenho que é a seguinte. Vai. Por que que toda estátua grega tem pinto pequeno? Tá, viu? Os caras fortes, assim, com um pintinho pequeno. O que que é isso? Hã? Por que zerar? Hã? Hã? Seria o frio da Grécia. Seria o sereno, o quinto que pode explicar, aquele pau pequeno. Meu Deus do céu, as mulheres não têm alegria. Por isso que os gregos, são tão bons em filosofia. Tem que filosofar, tem que fazer outra coisa. Para não confundir seu pau com uma pequena loisa. Oi! Por que será, será o frio ou o sereno? Por que toda estátua grega tem pinto pequeno? Por que será, fica choramento? O pensador tá pensando nesse momento. Por que? Por que, Sócrates? Por que? Tu é mal dotado. Algo tá errado. Ai, meu Deus do céu. Será o mármore que é frio? Será esse o desafio? Ai, meu Deus do céu. Por que? Que pinto é esse em você? Aumenta a minha autoestima. Só de pensar. Que Sócrates perto de mim. E a babá de inveja. Ah, 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 ah...